Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, é só a Bárbara e o Impidinho da Vela e o Feira. Galerinha, já curte, curte muito, então quer chuva de likes, inscreve no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Hoje estamos aqui no belo dia, numa bela segunda-feira, estamos fazendo aqui um chazinho, fazer pra mim, pra Lu, que a gente vai daqui a pouco ir lá no aeroporto buscar os meninos. Estou brincando que a Ana vai buscar os meninos que vão buscar a gente, mas a gente está indo pra lá. Aí eu vou embora com o Vitor e a Luísa vai embora com o Marco. Então vamos fazer um chazinho de boas energias. Lu, qual que você vai querer? Chá preto, laranja e mel, mais disposição para o seu dia. Pode ser. Ou, ou, chá mate e guaraná, mais energia para o seu dia. Mais disposição, mais energia. Mais energia. Tá. Já estou de esforço. Então é chá mate e guaraná hoje. É, cara. Vamos fazer um chazinho bem gostosinho. Olha, gente, é esse daqui, ó. E é bom que esse daqui é aquele que a gente está montando, gente. E você gostou dele, né? É muito gostoso. E ele é muito cheiroso, então. E aí, então vamos... Gente, ó. Eu esquento a água, né? Beleza. Quando eu estou com mais preguiça, eu põe o esquema com o microondas mesmo. Mas às vezes eu esquento no fogão. Então, aí eu deixo aqui, ó. Você vê? O chazinho dela. Vamos abrir aqui, porque o momento é meio difícil, sabe, cara? E aí, aqui, ó. Deixo o chazinhozinho na água. E só depois que eu ponho um adoçante. Mas só algumas gotinhas mesmo. Então, pelo menos cinco minutinhos, tá bom? Aí, daqui a pouco, já está pronto. Agora eu vou fazer o brilhante. Olha, gente. Gente, já estou cascabando o chazinho. Esse daqui eu achei muito gostoso, tá? Dica pra vocês. Você gostou dele? Muito gostoso. Tem um gostosinho... Ó, tem um gostosinho. Tem um gosto de garaná mesmo. Tem mesmo. É muito gostosinho. Tomando chazinho. Eu vou ficar em jejum até a hora do almoço. Aí eu vou levar uma marmitinha pra mim lá, pra comer lá no aeroporto, né? Porque os meninos vão pousar lá pra meio dia. Então, minha primeira refeição, né? É o almoço. Então, lá pra meio dia, uma hora, eu como a primeira refeição. E a Lu, ela vai... Você vai comer agora, né? Você não faz jejum? Não sei, velho. Não sei, vamos ver. Não tá com fome. É, não tô com fome. Foi engraçado eu passar esses dias aqui com você, que eu percebi que eu consigo segurar. E principalmente nesses dias de low, né? Zero carbo. Eu nunca consegui segurar. E eu tô tomando chazinho. Vou começar a fazer isso. Tipo assim, o dia fica disposto, eu me sinto disposta. E eu consigo poupar a comida, né? Sim. No longo do dia. E também a sua primezinha, né? O gelatinho, na morango. Aproveitar sempre, tipo... É. A maçãzinha com canela, que eu tinha esquecido. Fica muito gostosa com xilitol. E é isso. É isso, galera. Preparar os alimentos, né? Da melhor forma possível e de formas diferentes também. Porque aí sim, você não fica acostumado naquela mesma rotina. E consegue manter muito melhor, sabe? A dieta. Não fica aquela coisa desgastante. Então, assim, essa é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Não seguir todos os dias a mesma coisa. Eu sei que é importante. Tipo, por exemplo, ó. Tá o horário comer proteína e carbo. Mas, por exemplo, se dá pra você fazer um dia batata na airfryer. Um dia batata amassada. Um dia no forno. Então, assim, o modo de preparo que é muito legal você ir variando, sabe? Pra realmente não enjoar e você conseguir manter mesmo. Então é isso. Luiz já pegou os trilhados pra ir embora. Muito tralheira. Partiu. Partiu. Tô indo também. A gente fez as marmitinhas, né? Esqueci de mostrar pra vocês. Mas depois, quando chegar lá, eu mostro. E parece que é eu que tô indo viajar agora. Porque eu tô de mochila. Um negócio aqui. Mas é isso aí, galera. Então, estamos indo buscar os meninos no aeroporto. É um caminhozinho, viu? Uma hora pra chegar lá. Ô, delícia. Mas não chega. Uma hora depois. Gente, pra vamos chegar aqui no aeroporto, a gente tá caçando um banheiro. Porque a gente precisa muito do xixi. Ih, a gente não é de um banheiro. O que eu tava mostrando ali tá fechado. Agora? Oh, meu Deus do céu. Só quer fazer xixi? Mais tarde. Olha quem encontrei aqui. E aí? Já busquei o Vitor aí. Tá com saudade? Eu tava com muita saudade. Eu já despedi da Lígia, deixei ela lá com o gorro. Você nem gravou. É, eu esqueci. Vamos pagar o estacionamento. Eu vim de carro. E vamos pra casa. Tá meio longe. Oh, Glória. Nossa. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Nossa, eu não sei se o Vitor vai querer comer. Eu trouxe pra mim. Não, eu tô com um pouquinho de patinha aqui, mas vou comer quando chegar só. É, eu imaginei isso. Eu não comi antes de sair, pô. Eu imaginei que a gente ia comer só em casa, mas sei lá. Não, antes de sair eu comi. Melhor pra mim, né? Eu já comi a primeira já. Eu tô no horário certo, tá normal. Não errei dia nenhuma. Tinha muito fofinho. Tá isso, galera. Vamos pra casa agora. E depois comer. Tem a da marmita, né? Tem a louça? Mas a gente provavelmente tem. Mas provavelmente hoje vai ter que fazer. comer, fazer prango. Se tem arroz, eu não preciso mais. Não, eu tenho patinha aqui. Ah, então beleza. Eu trouxe de lá. Mas também já tem a marmita que eu fiz pra você. É bom. Vai te contar mais tarde, né? Sim. Três horas depois. Olha, gente. Eu cheguei em casa. Vou comer aqui agora. A marmitinha que eu preparei. Bem gostosinha. E essa aqui é do Lelys. Mas não gosta muito de Erdor, não. Então eu nem ponho, porque eu sei que ele vai tirar. Então agora comer, né? Que eu tô morrendo de fome. Aí aqui tem cinquenta de patinho, cinquenta de frango. Porque eu tinha um rastinho de frango aí. Eu quis aproveitar, né? Porque a gente pode desperdiçar. E aí aqui tem abobrinha com tomate. E cebola, né? E o brócolizinho. Olha, gente. Tô tomando aqui agora multivitamina. Porque tomo todo dia depois da refeição, né? Da minha primeira refeição. E hoje minha primeira refeição é agora, a hora do almoço. E tomei também aqui, ó. Essa é a vitamina D. Que eu tomo todos os dias. Aí eu tomei aqui junto com o multivitamina. Beleza? Lembrando que vocês têm cuponzinho de desconto. Tanto lá no oficial, quanto na group. Cuponzinho de desconto. Pai. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto